Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui no canal, ó Molhado, chuva, você escutando o barulho da chuva aí no externo Não tá tendo como gravar lá com as rosas, por isso eu tô aqui dentro de novo gravando mais um vídeo pra você E hoje, entre os assuntos que eu vou falar, está Pó de canela, é bom pra quando você poda a rosa do deserto ou é só mais um mito? Então fica comigo que eu vou responder essa e mais seis dúvidas de seguidores aqui do canal Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Cid Sou especialista em botânica, especialista em agronomia Três vezes por semana eu venho aqui e compartilho conhecimentos técnicos e científicos Pra ajudar você a ter rosas do deserto cada vez mais bonito Se você é novo, se você é nova por aqui, não é inscrito no canal ainda Já vai ali no botão inscrever, taca o dedo nele, se inscreva e venha fazer parte da família Sobre rosas do deserto que mais crescem menos tempo no Brasil Ó, o joinha é uma mãozinha que tá lá desse jeito, você vai e taca o dedo bem no meio dela Com força, que daí esse vídeo vai aparecer pra seus amigos, suas amigas Outras pessoas que nem conhecem você e nem me conhecem Mas que estão querendo saber como cuidar melhor das rosas do deserto Quer ajudar? Ajuda eu a ajudar essas pessoas então Compartilha com seus amigos, suas amigas Lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok No seu WhatsApp, manda esse vídeo pra frente Faz ele chegar ao máximo de pessoas que você conseguir E aproveita pra deixar um comentário lá embaixo Quem sabe nos próximos vídeos eu venho aqui e respondo a sua pergunta Bom, sem mais delongas, primeira pergunta Cido, pode pôr óleo mineral na rosa do deserto? É a pergunta que eu recebi da Elza Maria Fernandes O Elza, o óleo mineral, ele vai ter uma utilidade que é dar um lustre Dar um brilho nas folhas, deixar aumentar a presença Existem várias lojas que vendem esses produtos pra serem utilizados nos mais diversos tipos de planta E ele tem a principal, a prioridade dele, a principal finalidade É utilizar pra deixar a planta mais brilhosa, mais bonita O pessoal das floriculturas gosta de dar um grau antes de vender Como repelente ou como inseticida Um produto pra te ajudar no cultivo não vai fazer diferença nenhuma o uso dele Apenas vai deixar mais bonito O problema é que se você usa a longo prazo neles Esse óleo que fica por cima das plantas, ele acaba tapando os estômatos da planta E isso vai interferir na vida, na respiração dessa planta Na captura de energia, na captura de ar, na captura de luz solar E vai acabar atrasando o desenvolvimento das suas plantas Então, não é interessante usar A menos que você vai fazer uma feira, vai vender E aí você dá uma passada pra ficarem mais vistosas, mais brilhosas, mais bonitas E isso você pode fazer, mas não faça sempre Porque o uso a longo prazo vai provocar o atraso do desenvolvimento da sua rosa do deserto A pergunta de número 2, eu recebi da Lourdes Alves Oi professor, minha muda aqui é branca, simples, já bem adulta Mas tá com as folhas todas queimadas Já pôdei os galhos, mas já veio com brotação queimada Já passei enxofre, não resolve Agora vou usar aqui boa O que você acha? Me responda Deus abençoe toda a sua casa Amém! Ó, primeiro conselho que eu vou dar pra você Não passe que boa, tá? É que a gente tem esse costume de dizer assim Quem ama, cuida, né? Mas você nunca deu um banho no seu filho com que boa Eu sempre falo isso pras pessoas As pessoas falam, ó, você tá sendo duro Não, tô sendo realista A gente ama a nossa rosa do deserto E a gente escutou alguém ensinando essas baboseiras, essas coisas E a gente fica querendo fazer Mas você vai provocar queimaduras nas plantas Na proteção que ela tem, nos galhos Você vai acabar queimando mais do que já está acontecendo A minha dica pra você é lavar bem a sua planta Passa uma água nela Rega ela com mangueira Lava ela de pequena Porque se ela tá com folhas queimadas e poucas folhas Provavelmente ela tenha ácaros E os ácaros, eles sugam as folhas Depois com a umidade essas folhas ficam queimadas Parecendo fungos E isso é só a ação deles que matou parte Você pode borrifar o enxofre mais vezes e mais frequente Por exemplo, três dias seguidos E aí você borrifa não só aqui na planta Você lava todo o conjunto da planta Os galhos Você lava aqui O substrato, o caldex, o vaso E o suporte onde ela está Por quê? Porque os ácaros Quando você passa o produto aqui Eles caem pra lá E aí quando o produto diminui o efeito Eles vão voltando aos poucos E daqui a pouco está cheio de novo Então é interessante você fazer isso Mas se você quiser uma dica Um pouco mais agressiva Mas que não vai prejudicar a sua planta Você pode adquirir barragem Um veneninho Um vidrinho pequeno Você vai encontrar ele nas lojas De materiais agropecuários De agricultura Nas lojas com produtos pra floricultura Em algumas regiões Até em mercados a gente acha E você vai borrifar 1ml desse produto Para cada litro de água na sua planta Dá uma lavada boa Três dias seguidos Conselho pra você Não borrife nada durante o dia Mesmo que esteja sem sol Esteja nublado Não borrifa Porque os raios UVs vão queimar a sua planta Você borrifa à noite Tá começando a escurecer Você vai lá borrifa Que vai dar tudo certo E vai acabar com esse problema Mas a que boa O pinho sol O detergente O sabão em pó Deixa pra usar lá na lavanderia Tá bom? Um abraço E muito obrigado por participar Pergunta de número 3 Eu recebi da Yolanda Eufra Bom dia Sido Ao invés de colocar o carvão triturado Eu coloquei o pó peneirado A quantidade pode ser a mesma? Não Você tá fazendo as coisas De forma equivocada Deixa eu explicar pra você A vantagem do carvão É que os pedaços de carvão Lá de não muito grandes Mas aí pedaços de 2, 3, até 4 centímetros Eles vão servir lá dentro Pra facilitar o caminho da água E o pó não vai O pó vai misturar com a terra E vai compactar Então o pó Você pode utilizar sim Mas precisa usar os pedaços Então nada de passar na peneira Nada de coar Os pedaços vão servir Pra ficar ali Quando a água vem Ele ajuda a água Escoar Ele ajuda a ficar arejado Ele ajuda a manter A facilidade Ou seja Ficar fofinho Pra que a planta Conseguir aumentar o caldex Lá dentro do chão Então O carvão precisa ser usado Em pedaços Pequenos Triturados Nada de usar o pó O pó eu jogo fora Sido? Não O pó você coloca também Que ele ajuda a planta Vai entupir o vaso? Não vai Vai ficar boiando? Não vai Depois de alguns dias Ele vai misturar no substrato A vantagem é que ele permite Ele solta Ele libera uma substância Que ajuda a planta A fazer melhor a fotossíntese O carvão é um adubo? Não O carvão não é um adubo Mas ele ajuda a planta A retirar melhor os adubos Nutrientes Que estão no solo E se alimentar melhor Se tornando Se transformando em uma planta Cada vez mais bonita Pergunta de número 4 Eu recebi do Lucas Xavier Boa tarde amigo Quando fizer a poda Coloca algo no corte ou não? Sou aprendiz Estou começando a cultivar rosa do deserto Porém não sei muito sobre Não sei muito sobre Melhor Não sabia Mas agora tirei muitas dúvidas Obrigado pela aula E abraço Eu vou explicar para você Quando você corta a rosa Como ela não é um material lenhoso firme Um material meio lenhoso Então ela tem um espaço central E quando ela começa a secar Ela fica frágil O sistema que essa planta Feito O sistema da madeira dela Permite que haja Entrada de água Ela tem uma textura um pouco grossa Porosa E isso faz com que a água da chuva Penetre da parte de cima E uma vez essa água Vai penetrando cada vez mais Ela vai apodrecendo aquele galho Até onde ela chegar Porque ali vão juntando E firmando muitas bactérias Algumas pessoas sugerem O uso da canela em pó O que não é o mais indicado Embora a canela tenha sim Ação antifungicida Antibactericida Ela não veda o corte Então é um pozinho de serra Porque canela Você sabe É uma madeira Ela é lixada Cerrada Manufaturada Para retirar esse pozinho de canela E quando colocado ali em cima Se tiver seco Tudo bem Ele vai vedar ali Não vai vedar Mas ele vai ajudar A cicatrizar E evitar que venham bactérias O problema é que se pegar água Você for regar e pingar água Ali em cima Ou chover Aquele pozinho de serra Vai ficar úmido Vai manter a umidade E isso vai fazer com que Aquela parte de cima da planta Não cicatrise Mas fique aberta Permitindo a entrada de bactérias O ideal é você São duas substâncias A primeira eu não gosto de colocar Porque eu tenho dó das plantas Mas você pode pingar vela ou parafina em cima E tampar com vela ou parafina É normal fazer isso A segunda É você adquirir uma cola Instantânea Um adesivo instantâneo Existem de várias marcas Vários modelos Adquira uma de média viscosidade É o chamado Super Bonder Popularmente no Brasil E aí você vai lá em cima Onde você cortou Tampa bem tampado Olha bem Para ter certeza Que vedou Que não ficou nenhum buraquinho Vai selar Não vai permitir a entrada de água Vai cicatrizar E você não vai correr o risco De perder a sua planta E olha só pessoal Vou aproveitar Vou ficar mais do ladinho um pouco Porque eu vou colocar aqui A imagem do celular De uma amiga Me mandou esse vídeo Que você está vendo Olha que rosa do deserto Maravilhosa Olha a quantidade De flores Nessa planta Olha as cores Como são vivas São bonitas Olha o caldex Que maravilhoso Essa É uma amiga Chamada Anitta Rosa Anitta Ela é aluna Da escola das rosas do deserto Aluna da primeira turma Mora em Periquito No interior de Minas Gerais E ela mandou essa imagem Para eu ver Como estão as rosas dela E o que eu quero te mostrar Com essa imagem aí É que você também Pode ter rosas do deserto Bonitas Maravilhosas Iguais a essas aí Por isso Nos dias 28 29 E desculpa 26 27 28 Agora de fevereiro Nós vamos fazer um evento Chamado Rosa do deserto No ponto Que é o que? Deixar sua rosa do deserto No ponto Para ela ficar igual essa Da Anitta Que você acabou de ver Ficar cheia de flores Precisa se inscrever Para o evento Porque é um evento fechado Somente para pessoas inscritas Tem um link lá embaixo Na descrição Você pode ir lá Clicar nele Vai entrar num grupo Numa lista de contatos VIP Do WhatsApp É um grupo silencioso Onde eu posto Conteúdo somente eu posto E só vai servir também Até o dia do evento Depois disso Nós vamos excluir o grupo Pronto Não acontece mais É só para você Não ficar de fora do evento Tá certo? E Como a Anitta É aluna Da Escola das Rosas do deserto Vou colocar aqui O celular de novo Aqui do lado Aqui O vídeo que ela me mandou Como ela é aluna Você também pode ser aluno Então Se você tem vontade De ser nosso aluno Na Escola das Rosas do deserto Não entre hoje Tá? Não entre agora Espera um pouquinho mais Para você entrar Nos dias 26, 27 e 28 E nós vamos dar Um super desconto Para você ser nosso aluno Na Escola das Rosas do deserto E ter rosas maravilhosas Chega de rosa aí Sem flor Chega de rosa murcha Chega de rosa com folha queimada Chega de ter um problema E você não saber resolver Eu quero te ajudar Tudo isso Então ó Link na descrição Já vai lá Se inscreve Entra no grupo Porque nesse grupo Você vai receber os links Para participar do evento Chamado Rosa do deserto No ponto Ainda tá valendo São os últimos dias E eu vou sortear No dia 27 de fevereiro Dia do meu aniversário Cinco lindas rosas Você pode participar Fazendo um pix De cinco reais Para esse número Que está aparecendo aí na tela E mandando o comprovante Para esse número Que está aí embaixo Cinco reais Gente ó Presta atenção São cinco rosas Um sorteio para cada rosa Com cinco reais Você participa uma vez De cada sorteio Participa de cinco sorteios Com cinco reais Você tem cinco chances De ganhar uma rosa Com dez reais Tem dez chances Duas chances De ganhar cada uma São duas chances Em cada rosa Com quinze reais Três chances Em cada rosa Com vinte reais Quatro chances É só você escolher Se você quer Uma, duas, três, quatro, cinco, dez O tanto é você que escolhe Faz o pix Para esses dados Que estão na tela E manda o comprovante Também para esses dados Quem vai mandar essa rosa Para você É meu amigo Rogério Do, do, da Floricultura Que fica em Juína No interior de Mato Grosso Você não vai ter custo Com frete Com nada Sabe como vai funcionar? Você, digamos que você Você foi o ganhador A ganhadora Ele vai mandar o catálogo Você vai escolher A rosa da sua preferência No catálogo Do viveiro Do meu amigo Rogério Os dados dele Estão aí na tela Inclusive se você quiser Adquirir uma rosa Adquira rosas de qualidade De boa genética Que não vão te dar Dor de cabeça Vão te dar orgulho E felicidade Com o meu amigo Rogério Ele vai entregar Vai mandar o catálogo Você escolhe E a gente vai entregar Para você Sem nenhum custo adicional E agora nós vamos Para a nossa pergunta De número cinco Eu recebi da Rosiane Marques Ela disse Tem um horário ideal Para aplicar a babosa Na rosa do deserto? Tem sim, viu Rosiane? Não só a babosa Mas todo e qualquer produto Que você vai borrifar Na sua rosa do deserto Tem um horário ideal E que horário é esse? Depois que o sol se pôr Você pode borrifar Quando o sol está se pondo lá Que o sol não vai voltar mais Já está indo embora Você pode Não pode borrifar Enquanto tiver sol E aí tem muitas pessoas Que falam Cido, mas minha planta Fica na sombra Nem pega sol Não tem problema Os raios UVs Ainda vão queimar A sua rosa do deserto Por isso É importante você Borrifar Depois que o sol se for O sol se pôs Você vai lá e borrifa Qualquer produto Não só a babosa Nunca borrife Nada durante o dia Durante o período Que o sol ainda está presente No seu dia Porque vai acontecer A queimadura das folhas A queimadura dos galhos A queimadura do caldex Inclusive o atraso No desenvolvimento Da sua rosa do deserto Pergunta de número seis Veio da minha amiga E seguidora Mirtes Campos Professor eu vi no youtube Sobre semente de abóbora E de girassol Fazer farinha E colocar na rosa do deserto Dez minutos depois Estava cheia de formiga Gente A semente da abóbora A semente do girassol A semente de mamão Também já vi gente ensinando Elas são um produto orgânico In natura Quando você bate no liquidificador Elas ficam ali ainda in natura Elas não entraram em decomposição Ou seja Elas não passaram pelo processo De transformar um material Em mineral Porque as plantas Não se alimentam Daquela água Que você derrama Não se alimenta Dos pedaços De legumes Que joga lá Aquilo lá Elas não comem Não é um bichinho A planta se alimenta Única e exclusivamente De minerais Retirados do solo O produto Precisa se tornar mineral Se o produto Não se tornar mineral Não tão má Como a planta Se alimentar dele Então quando você faz essa mistura E coloca lá no vaso A planta vai esperar Pacientemente Aquele produto Se tornar mineral Para ela sim Conseguir retirar a alimentação A partir daquilo Que foi colocado ali E aí O que que acontece Nesse período Em que aquele material Vai se decompor Para se tornar um mineral Para alimentar a planta Vão surgir bactérias Fungos Vão surgir minhocas Vão surgir larvas Porque o mosquito É atraente Ele vem e bota os ovinhos Dele ali Então tudo isso acontece E a maioria Dessas misturas malucas Gastam mais nutrientes Necessários para a planta Do que elas vão oferecer Depois quando se tornar mineral Ou seja Você não está trocando 6 por meia dúzia Você está trocando 6 por 5 E ainda está correndo O risco de ter Essa infestação no vaso Por isso Esse tipo de produto Se fosse bom Já existia fábricas No Brasil Vendendo esse produto Para o uso em planta Como ainda não existe Vamos deixar para quando existir Tá bom? Um abraço E muito obrigado Por participar Do nosso conteúdo Do nosso canal E a última pergunta Desse vídeo É a Dina Rabelo Que mandou Eu tenho uma planta Ela dá botões direto Mas aborta tudo Ela está muito bonita Mas nunca abriu uma flor Olha Não é só um motivo Ou dois Que fazem uma planta Abortar os botões Os meus alunos Quando tem esse problema Eles mandam para a gente As fotos lá no WhatsApp E a gente dá a resposta Só olhando a planta Vendo as filmagens A gente consegue Diagnosticar e dizer O que está acontecendo Com a planta Mas este recurso Ele é exclusivo Para os alunos Da escola das rosas Do deserto Muita gente me manda Pergunta no WhatsApp Mas assim Eu não respondo Essas perguntas Eu não tiro dúvidas Lá eu tiro dúvidas Aqui no canal Porque é injusto Os alunos pagarem Por esse recurso Que é eu tirar dúvidas Pelo WhatsApp E eu dar ele gratuitamente Para outras pessoas Por isso As dúvidas que eu posso Responder aqui Eu respondo Lá no WhatsApp Eu só respondo Os alunos Da escola das rosas Do deserto Mas deixa eu explicar Para você Um dos principais motivos Que eu recebo De planta que está Abortando flores É a falta de água Então no mínimo Uma vez por dia Você precisa regar Sua rosa do deserto Em tempos que não está chovendo Quando está chovendo Se ela está tomando chuva Deixa ela se virar Com a chuva lá Que ela vai retirar Água suficiente E deixar embora Água suficiente O segundo problema Que eu vejo muito É a falta De uma adubação De manutenção Não é adubação De floração Adubação de manutenção Para equilibrar Os nutrientes Da sua planta Porque as pessoas Às vezes se preocupam Em fazer uma adubação De floração Aí a planta Não está pronta Para florescer Mas ela se vê Forçada a florescer E aí Ela não tem energia Não tem condições Não tem força Para abrir as flores E o negócio Fica pela metade Mais uma situação É quando A planta Tem ácaros Tem principalmente Ácaros Outras pragas Mas principalmente Ácaros E aí Esses ácaros Eles Nos botões Ainda se formando Eles entram Lá para dentro Eles sugam O miolo Lá na parte central Eles passam A viver ali dentro E aí A planta Não consegue Abrir a flor Porque ela já está Morta por dentro Então esses São os principais motivos Mas há vários outros Por isso É importante você fazer Um bom controle De pragas e doenças Regar sua planta Regularmente E fazer uma boa Adubação De manutenção Pessoal Estou chegando ao final Do vídeo Mas se você chegou Até aqui É porque você é uma pessoa Muito especial E por isso Quero te convidar Mais uma vez Para entrar na minha lista De contatos VIP Um grupo silencioso Do desafio Que nós vamos fazer Dias 26, 27 e 28 de fevereiro Que é o Rosa do Deserto No ponto Tem um link na descrição E no primeiro comentário fixado Você clica lá Entra nesse grupo de WhatsApp Um grupo silencioso Ninguém vai ficar Mandando conteúdo Para você Só eu E é só conteúdo bom Inclusive os links Para você participar do evento Só vai participar com o link E entre as pessoas Que estão fazendo Parte desse grupo Uma dessas pessoas Pode ser sorteada E entrar gratuitamente Na Escola das Rosas do Deserto E ser aluno nosso Para o período de um ano Mais informações É só você Entrar para o grupo Ficar esperando dias 26, 27 e 28 E participar do Rosa do Deserto No ponto Um grande abraço Que Deus abençoe sua vida E até o próximo vídeo Se Deus quiser